Fala galera, como é que vocês estão? Aqui é o Matho Ken trazendo pra vocês e hoje mais um vídeo E hoje estamos aqui no Hypixel pra jogar Build Battle Pro Mode E antes de começar o vídeo aqui, vou pedir pra você se inscrever no canal Caso você ainda não seja inscrito, pra gente chegar logo aí aos 6k de inscritos E em breve, muito em breve aí, o canal vai voltar com a frequência normal Mas em breve aí vai voltar a série da Advanced Craft Que faz muito tempo, meu Deus, faz muito tempo que eu não gravo lá Vou tentar voltar a gravar com os inscritos, o Build Battle com os inscritos aí E os vídeos na Craftlandia que eu falei que ia voltar a gravar com mais frequência também, beleza? E agora sem mais avisos, vamos lá pra nossa partida E bora lá galerinha, o tema veio a academia Vamos fazer então aqui um rapaz correndo na esteira, né cara? Eu nunca fiz esse tema, eu nunca fiz essa construção no tema academia E eu já fui no tema academia várias vezes Vamos fazer um esteirazinho aqui então Primeiro eu vou fazer aqui essa parte Vamos pular aqui, deixa eu ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ok Vamos preencher, na verdade preencher não, né? Porque a gente tem aqui as nossas queridas Protos Vamos pegar isso daqui, olha A gente clica aqui Não, pera, clica aqui Agora clica aqui Agora a gente vem aqui E coloca essa lã dentro E ele vai preencher tudo e bugou E bugou essa parte, infelizmente Mas é só trocar Mas eu economizei tempo, acredito eu Então agora vamos fazer o nosso querido personagem Vamos fazer esse cara correndo, meu amigo Vamos fazer você correndo Vamos fazer uma meiazinha aqui 1, 2 1, 2, 1, 2 Vou fazer o short dele azul mesmo Vou tentar fazer ele inclinado, né cara? Eu acho que fica melhor inclinado Aqui vai vir a parte da perna Que são dois blocos, dois blocos Aqui a parte da meia que são dois blocos Aqui a parte do sapatinho que é mais um bloco E tá aí o nosso querido rapaz correndo Eu vou ter que puxar essa esteira um pouco mais pra trás Agora deixa eu ver Eu vou fazer primeiro o corpo dele Depois eu faço essa parte aí da esteira Eu acho que eu vou fazer a camisa dele branca mesmo 1, 2, 3 Não, tem que fazer na diagonal, cara Meu Deus, quase que eu esqueço Na diagonal não, cara Inclinado Não é diagonal isso aqui Ou será que eu faço ele Não, não vou fazer reto não, cara Reto fica feio Vamos fazer ele inclinadinho aqui mesmo, bonito Ok Vou fazer o corpo dele muito grande não Porque Senão vai ficar alto demais pra colocar A parte de suporte da esteira Então vai ser só até aqui mesmo Ok Aqui a gente vai quebrar essa parte Porque isso aqui vai ser como se fosse uma camiseta Agora aqui a gente conserta atrás Ok Quebra essas pontas aqui E olha aí como que tá ficando Tá ficando legal Agora vamos fazer o braço dele Vai ser aquele braço correndo Vamos ver se eu consigo fazer aqui De um jeito que fique legal É basicamente assim E o outro vai ficar pra trás Então a gente puxa aqui E tá aí o braço do nosso querido Corredor Agora vamos fazer só a cabeça dele aqui, cara Pra gente terminar Deu até que Pouco tempo pra fazer esse boneco aqui Tá em 5 minutos e 59 Agora vamos fazer a boca dele Eu vou fazer a boquinha dele pequena mesmo Eu pensei em fazer grande Mas não ia ficar muito exagerado Porque eu não quero que ele pareça tão cansado assim Tá ligado? Ok Agora aqui mais uma camada de pele Aqui eu vou fazer uma faixa na cabeça dele Tipo aquela faixa de maratonista mesmo Ela vai descer aqui assim, olha Da hora hein, velho Nossa, da hora demais Ok Agora vamos fazer o cabelo Cadê a lã amarela que eu tinha pego, velho? Sumiu Vamos fazer o cabelinho dele aqui Depois do cabelo a gente tem 4 minutos Fazer essa esteira Então vai dar tempo de boa Vamos fazer aqui Eu quero que o cabelo dele fique grande Mas que não perca ali A faixa, né? Pra que a faixa ainda fique a mossa É, vai ficar assim mesmo por enquanto Talvez depois eu mudo alguma coisa Deixa eu tirar essa parte aqui E aqui Ok? Agora vamos fazer a nossa esteira aqui Vou quebrar essa parte Passar aqui a lã preta Vamos subir Subir, subir, subir Tem 3 minutos pra fazer isso Então vai dar tempo de boa Essa coisa vai ter que ser bem alta, né? Porque eu fiz ele muito alto Vai ser mais ou menos até aqui Aqui atrás eu já vou alongar mais um pouco E tampar aqui Aí a gente pega aqui a lã cinza, beleza Fazer assim, olha Ok? Olha aí Agora vamos fazer aqui essa parte Essa parte eu vou puxar dois pra cá Aqui eu vou puxar um nesse meio Não sei porquê Aqui eu vou puxar um mais embaixo É pra não ficar esse espaço todo aberto assim Olha aí Agora eu vou puxar mais um aqui pra frente Aqui vão vir as partes de segurar Então eu vou pegar aqui Terra, cota, ciano Pra fazer isso Vamos puxar aqui Deixa eu ver Um, dois, três Um, dois Tipo assim mesmo, olha Aqui Um, dois, três Um, dois Essa é a parte de segurar da esteira Agora eu vou pegar aqui Carpete Vamos fazer meio que um Uma tela aqui do Da esteira, né? Que tem Que mostra o tanto que você correu Tem um botão pra regular a velocidade E tals E pra isso eu vou usar aqui Cabeças customizadas Vamos pegar aqui algumas Cadê? Cabeça customizada Cores Vamos pegar aqui Vermelha Verde Azul E cinza Ok? Aqui vai ter Vermelha Verde Azul Aqui vai ter Cinza Cinza E desse lado vão ter Placas de pressão de ouro Desse lado aqui Um, dois É como se fosse a telinha mesmo Da Da esteira, beleza? E ficou desse jeito aqui Deixa eu ver se tem como fazer Mais alguma coisa Tipo Puxar Esta parte aqui Um mais pra baixo Que eu tô achando meio fino Deixa eu ver se vai ficar da hora Tá aí o nosso carinha Correndo na esteira Ficou legal Vamos ver o que o pessoal fez Esse aqui fez Aquela parte que Eu esqueci qual o nome desse exercício, velho Que você segura na barra E levanta o seu próprio peso Você se levanta Eu esqueci o nome disso Mas vai levar um ok Próximo é o meu Olha o meu aí Ficou legal, hein, cara? Ficou bonitão, hein, cara? Olha isso Mano, deu tempo De fazer mais coisa Do que eu imaginava Olha, olha só Ficou bem Eu gostei bastante Dessa esteira, cara Esse Essa parte da tela Da esteira aqui Ficou bem bacana Vamos ver se a gente consegue Levar um legende, hein? Ah, cara Não ganhei legendário, cara Infelizmente Mas talvez não dá pra ganhar Vamos ver Este aqui Este aqui Ah, não, né, amigo? Pelo amor de Deus, cara Não, não, não Isso aqui ele ia fazer o quê? Era um ringue de boxe isso aqui, cara? Não tem nem... Não, vou dar super poop nisso aqui, velho Não, só poop mesmo, vai Só poop mesmo Não tem nem como saber o que seria isso aqui Próximo Vamos ver Ahn... Isso aqui é uma placa do McDonald's E isso aqui é a academia Ok, cara Eu gostei Vou dar good nisso aqui Não, vou dar o quê nisso aqui? Eu só não entendi O porquê Dessa placa do McDonald's aqui Mas ficou... É, ficou uma academia Ele fez a academia completa Achei meio simples Mas não ficou ruim, não Próxima Vamos ver você Ahn... Esse aqui fez o levantamento de peso Ok, vai, velho Eu acho que eu deveria ter dado good Naquele da academia completa, cara Eu deveria ter dado good nele Esse aqui ficou... Esse aqui ficou legal não, hein Ficou legal não, hein Vamos pro próximo Esse aqui... Ah, cara Esse é o do good, velho Esse é o do good Olha, nossa O cara fez as esteiras aqui O cara correndo Ficou bem organizado, olha A área de levantamento de peso Aquela... Nossa, o cara fez a bicicleta, mano Aquela bicicleta Eu acho que é Nossa, muito legal, cara Aqui o levantamento de peso Nossa, muito bom Muito bom mesmo Gostei pra caramba Bem organizado Simples, mas organizado Próximo Esse aqui fez... O que é isso, cara? O que... O que é isso, mano? São pernas com braços Levantando peso Tá ligado? Pernas com braços Levantando peso Meu Deus Eu não tenho nada a declarar Nada a declarar, cara Nada a declarar Só vamos pro próximo aí Esse aqui fez levantamento de peso Fez outro levantando peso E fez um na esteira Eu vou dar good Pela quantidade de... De personagens Ficou bonitinho também Mas ele fez bastante, então Merece o good, vai Merece o good Próxima Esse aqui fez... Ah, fez tipo aquele ginásio escolar, cara Que tem quadra... Normalmente esse ginásio escolar aqui é de escola americana Que tem a quadra de basquete Logo do lado tem as coisas pra fazer exercício Eu vou dar good aqui Vou dar good Só não entendi porque ele fez o cenário Inclusive isso aqui é algo que eu vou liberar daqui a pouco, velho Que são cenários que dá pra você colocar no seu terreno Muito da hora isso aqui Vamos ver esse... Esse... Ah, fez várias na academia O good Legal, legal Olha, ele também usou aquele cenário Eu tô quase, quase liberando o cenário, cara Eu vou pegar esse cenário de montanhas aqui Que eu acho que combina em quase toda situação Então eu vou comprar ele Custa 10 mil coins Então você compra e pode usar É no seu... No seu terreno Fica muito bom E tem mais um aqui ainda Que fez um cara correndo na esteira E levantamento de peso Mas esse aqui leva ok Ok O cara... Mano, o cara tá muito desnutrido, cara Quem dá um cheeseburger pra esse cara comer Olha isso Meu Deus, o cara é muito magro, mano Meu Deus E eu ganhei GG GG Nossa, mas também ficou muito show, né, cara? Ficou muito show de bola isso, mano Muito bom mesmo Gostei pra caramba dessa esteira GG Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal E deixar o likezão E que vocês tenham gostado deste vídeo E é isso aí Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Um forte abraço Falows E fui Fui Tchau